Vai! Chegou o caminhão! AgroSul! E mais um caminhão chegando do Maranhão com o Gado Sábado, pau quebrou, hoje não bota fé A gata tem no pé de CR, macho de lazer Tá cheio no banho, a brasa e a cara e sumindo o cheiro Vendo um item novo, dançando cola de Nós engolindo o cano de agosto, dois sim Parra da cidade é bom, praia pagode e balada Mas vai quejar Suelho Cedês A galera do interior é diferenciada Mas vai quejar, não vai quejar Parra da cidade é bom, Maritane, Isa, Mauri e Giovanna Beijo, Romana A galera do interior é diferenciada Vai quejar E mais um caminhão chegando do Maranhão com o Gado Sol, 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 gado preto Sábado, pau quebrou, hoje nós bota E a gata tem no pé de CR, macho de lazer E a carne sumindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando cola de Se não, não vai quejar, não vai quejar Olha o xaulim Parra da cidade é bom, praia pagode e balada Mas vai quejar, não vai quejar A galera do interior é diferenciada Ela se entregou, ela se iludiu Ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu Ele que brigou, ele que semeu Suelho e os CDs Hoje a novinha quer viajar, quer rolê Deixa paga, é beber Quer sair, quer fazer Capitezinho com a galera Ela já avisou que já era Bora o Wesley, vem! Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se engolir Então bota a chão na barriga, leva a catucadão Vai ser bota, 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 bota Voltadinha, voltadão Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se engolir Então brota aqui na barriga, leva a catucadão Vai ser bota, 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 bota Voltadinha, voltadão Quero o quê? Adorei sua bota Ela quer viajar, é não Carinha de bomba, é não Se quer Capitezinho com a galera Ela já avisou que já era Juntar da vida Já novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se engolir Então bota aqui na barriga, leva a catucadão Vai ser bota, 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 botadinha, voltadão Hoje a novinha não quer se engolir Então brota aqui na barriga, leva a catucadão Junho da fé, me liga aí pro galvanete do Rio Vai, vai, vai Olha que quer Quer se engolir Então brota aqui na barriga, leva a catucadão Sessão de avião Vem, vem com o banal Sandy Oi Quem é vaqueiro, quem gosta de vaquejera, dá um gritão aí ali no meio Para avião Chega aí, ó Baileanos nos CDs Baixa essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado, que eu te abrigo e meu corpo é lado Não dá o braço a torcer, em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca, em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui, ó Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa madura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa madura, Rinaldo Rasguei, menino Junte a penha que tá gravando com o wi-fi Junte o CD O que você quer barrar? Não dá o braço a torcer, em toda bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca, em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui Eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Olha o redes do acessório, hein, menino Olha que eu tô aqui Porque eu ainda te amo Amanhã Talvez eu possa mudar tudo Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa madura Vamos, menino Atualiza aí Ei, ei Isso é que é forró, menino Mano, a junta o CD É que vai junta o CD Ela se entregou Ela se iludiu Ele vacilou Ele só mentiu Ela superou Ela esqueceu Ele que brincou Ele se fundiu Agora quer viajar, quer rolê, quer chapar, quer beber, quer sair, quer fazer Aqui terzinho com a galera, ela avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer, hoje a novinha não quer se enrolar E a dupladinha, pode ver bancar com o cadão, vai ser bota, 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 botadinha Hoje a novinha quer prazer, hoje a novinha não quer se envolver Então conta aqui na base, vai levar catar o cadão, vai ser bota, 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 chame Eita, olha o tamanho da minha vaga, pô, olha aqui, água, raiz Baiano CDs Olha aquela quer viajar, quer rolê, quer chapar, quer beber, quer sair, quer fazer Aqui terzinho com a galera, o bolo manjeiro já falou onde era Eu vou botar no baile hoje, hein, para me ter cu Hoje a novinha quer prazer, hoje a novinha não quer se enrolar Então conta aqui na base, vai levar catar o cadão, vai ser bota, 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 chame E esse bim tá desconsiderando o tempo Hoje a novinha quer se envolver, então conta aqui na base, vai levar catar o cadão Respeita a pegada, quer se enrolar E esse bim tá desconsiderando o tempo, o tempo é coração de gelo Cadê a planta, hein? Vai, vai, vai Que agarras Chega a união Em nome de Sambuca, Produções Volê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de fivelo e chapéu E ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela nas carroceria, bate a bunda no chão Ralho o cão, o sozão, isso filme pretão E ela na carroceria E dentro da ralho Bailiano CDs Ela movimenta no pedido Tuts, tuts Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pão adorando Eu pegando ela E ela ralho Dentro da ralho É, é, é Ela movimenta no pedido Tuts, tuts Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pão adorando Eu pegando ela O pão adorando E ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria, bate a bunda no chão Ralho o cão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria E dentro da ralho Ela movimenta no pip, pip, pindo Tuts, tuts Vidro embaçando Eita porra, vai, cara O pão adorando Eu adorando ela Opa Dentro da ralho Ela movimenta no pedido Tuts, tuts Vidro embaçando Passando na fivela O pão adorando Eu pegando ela Pega, Wagner Jusie Jackson Vai Quem, quem, quem Cadachão, Sambuca, Bololô Se é que final é seu time Sangue Avião Olha a pegada da banda Tuts, 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 tuts Toma Pro 10 Mixpatch Que pancada, amigo Que pancada, amigo Que pancada, amigo Bom, olá, olá, produções Pajari Pariano CDs Pedido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem Louca Pedido na cachorrada Com as bramas geladas Não tô valendo nada Então joga Foi balançando Balança Balança esse popô Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai O puducinho do Xandinho Te fazer balançar O puducinho do Xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Gente, é, gente Pedido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem Louca Pedido na cachorrada Com as bramas geladas Não tô valendo nada Então joga Foi balançando Balança Balança esse popô Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai O puducinho do Xandinho Te fazer balançar O puducinho do Xandinho Pra fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar Ela pode, pode, pode sentar Cléber show, eu vou contar até um, dois, três E você faz a pegada do comandante E vem com a manhã assim, ó Vai, vai, vai Foi balançando, balançando, balançando Foi balançando, balançando, balançando Foi balançando, balançando, balançando Esse fofo, bebê, bala esse fofo, nenê Ai, ai, ai Você é chânia, minha Júlio Maranhão Olha o perfeitoso, a pegada do swing é essa aqui, ó O Pimpá de swing Olha o forró no meio do mundo Diretamente o novo forró do sítio Sucesso do Júnior Viana Na voz do comandante Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um bar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Sodinho, armado e as paredes E tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Na cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta Agora, agora, agora Que ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta Tô feliz Vem Bora Vem É na pegada da liga Meu amigo Daniel Trajane Júlio Maranhão Feito feito É na pegada da minha O casquita Nananana Fiz o cabeção de Nananana Jackson Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar um bar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha um armado E as paredes E tamo, tamo, tamo Se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Se tem um baixo não Isso é um alto, menino Bora, mil 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 É na pegada da banda Do, 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 do comandante Bora, julho da BF Fugiu do carro Andrade É TN O voo de Cedriche Júlio Viana Agora ficou bom Eu acho é pouco Tapa na hora que ela quer Tchau, tchau Tchau, tchau Ela pede pro cria Tapa na rapa Na hora que ela quer Foca house Foca na casa, porra Toca o trompete, menina A porra Feito o Kelly E porra Junto o seu pé Lua Sangue Avião Lua adora tocar o trompete Nossa Mandou um batidão Isso aqui é cheio de avião Parando de amor Começou Baileano CEDES Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra que pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E vem aí avião espanta E vinte e oito de outubro Você vai se assustar com o tamanho do evento Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até acabar tudo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos É o comandante fazendo som Fazendo som Show de avião passando som Do Tito Capaco Jai BF Show de avião passando som Passando som Olha que show de avião passando som Ai vixinha senhora E deixa o som da música Fazer você dançar E vem com comandante Não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer, fazer você dançar Eu sei! Outro É padrão Show de avião passando som Passando som Olha que show de avião passando som Olha que show de avião passando som Show de avião passando som Passando som Me deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer, fazer você, você dançar I always care, man, I always care, man Pra, 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 pra Pra, 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 pra É o comandante que tá no formando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Beijo, meu amor Juro da PF, puxa do cabaco Tão iludindo a cidade, elas tão são brincadeira Todas carinha de feio, mas gostão da bagaceira Contra quem te guarda a chuvinha, não se engane não Elas são todas delicadas, mas adora Ai, bebê, é o comandante que tá no pomão Acertando, acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho, manda beijinho Pedro Feitosa, um beijinho pra você Juro Maranhão, Alisson Joyas e Pua AgroSul Abel Olha a pancada da minha vó PIXPET Solta a pedala Quem já foi no cabaré aí, levante a mão por favor Cabaré tem que ter duas coisas Cerveja quente Mulher estranha E o comandante tocando E o baixo assim, o baixo Aquela guitarra do Bartão Caleno, vai Pode ser muito afinada também, não Aquele órgão do Cássio Não, do Yamaha 510, vai Aquela virada do teclado, vai Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você, bate Eu juro que não saberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas alvaro amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Se eu te perder, vou morrer Desmai as malas E diz que não vai mais fazer isso comigo Diz comigo, ouça o que eu digo Desmai as malas Aproveita o ritmo aí Cai pra dó maior Cai no dó maior Cai no dó maior, vai Essa aqui é do tempo que o irmão do dia cabelo Irmão, não Espera aí, não entra agora não Ô Netinho Bota logo o baixo, vai Vai ficar bonito o peso Aperta o somzinho agora, vai A guitarra do comandante JS Esse solo Deu trabalho a muita gente Aumenta um pouquinho mais, vai Um, dois, três e Olha eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu rapê Te fazer ruim Fica até o dia amanhecer Esse pique é um E é fácil de aprender Olha que finca E finca E finca E finca Vai sonando E finca E finca E finca E finca E finca Magão, duvido fazer isso aí Olha que finca E finca E finca E finca E finca E finca Olha eu vou te pegar de jeito Me levar pro meu rapê Te fazer Esse pique Vem, vem Olha que finca E finca E finca E finca E finca Afisa E finca E finca Agora e finca E finca E finca E finca Olha que finca Erinaldo, aquela Aquela buchadinha, vai Bote, 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 vai ali E finca E finca E finca E finca E finca Ai, papai Olha que finca E finca E finca E finca E finca E finca E finca Esse ritmo aqui Acho que é a 136 É o ritmo Ai, dois, dois, ai Ah, ah, ah Puxa ali Quem gostou grita Comandante Ai, menino Vamos bagunçar o planeta Tchau, tchau E avião zero brita O gato bebe leite Meu pai Meu pai toma chá Focô só no azeite E eu não Tchau, tchau Suelio Cedês Suelio Cedês Tem que tá nevada Não pode espumar Por isso é que eu só tomo Uma loura gelada Tem que tá nevada Não pode Alô, meu vim cor do céu Me dá um iPhone 15 Gordos A onça bebe água Mas toma café Vovó bebe garafa Que eu já tô doidão de tomar Pego, pego, pego Ravô, tom Bebo sem vigue Eu não arreto o pé, por isso é que eu sou doido só de Tom Mané Vem, vem, Tom Mané Vem jogador, meu pai toma chá, meu irmão Tem que tá gelado, tem que tá nevado A onça bebe água, mamãe toma café Vovó bebe garapa e eu já tô doidão de Tom Mané Vem, vem, Tom Mané Bebo sem migué Eu não arreto o pé, por isso é que eu sou doido só de Tom Mané Suelio Cedês Vem, vem, Tom Mané Vem, vem com o comandante O gato bebe leio Que delícia Pra você que tem que respeitar a melanina Nem satisface é morrendo aqui Vem, vem, morenim satisface é morrendo aqui Quem me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A vida enrolando, vá-va-vá-vá-vá-vá-vá Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A vida enrolando, vá-vá-vá-vá-vá Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papim Morena é gostosa, hoje não é mais vil Baiano CDs Música Parei, parei, parei Música Onde é o árbitro, é no A11 Me falou, alô Matheus Suárez, meu patrão Música 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 Joga esse popô, ai, 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 ai O docinho do xandinho pra te fazer balançar O docinho do xandinho pra fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar Ela pode, pode, pode sentar Cláudia, show, eu vou contar até um, dois, três E você faz a pegada do comandante E vem com a mudança e ó, vai, vai, vai Foi balançando, balançando, balançando Foi balançando, balançando, balançando Foi balançando, balançando, balançando Esse popô, bebê, bala esse popô, nenê Ai, ai, ai Você achou de avião? Júlio Maranhão A pegada do swing é essa aqui, ó Oping, pate, swing Oi, o chão E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.